Olá a todos pessoal, nesse drops que eu estou fazendo hoje para vocês, eu vou mostrar um negocinho que eu fiz aqui para poder resolver o problema de uma peça do carro que é difícil de achar em bom estado e que ela danifica muito facilmente porque ela é uma peça que é um meio plástico emborrachado, então ela resseca com o tempo e estraga. E tem um amigo precisando, eu vou passar essa dica para ele aqui e vou aproveitar e vou mostrar para vocês o pequeno rito que eu tenho que fazer antes de sair com o carro todas as manhãs. Eu já abri o capô, toda vez que eu for sair com o carro todas as manhãs, a primeira vez eu tenho que verificar a água e óleo. Pode ser de manhã ou de tarde, eu não saio com o carro nenhuma hora do dia, a hora que eu for sair a primeira vez eu tenho que verificar a água e óleo. Então vou mostrar para vocês aqui a rotina, o rito que eu tenho que fazer aqui, enquanto esse motor está ruim, para que eu possa rodar com o carro com tranquilidade. Aí eu vou aproveitar e vou falar da peça, que é a mangueira que vai do TBI para o filtro de ar, para o coletor de ar do filtro. Então vamos lá. Bom, eu já abri o capô, vou levantar o capô para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui. Preciso das duas mãos, então está aí o carro, vou levantar o capô aqui. O motor do bicho, vocês podem ver que a água está no nível, a água está até um pouquinho mais que o nível, está bom, ele está baixando a água, não sei por qual motivo. Pronto, eu rodei no carro, mas graças a Deus não teve nada. Vou olhar o nível do óleo aqui, a primeira varietada, vocês podem ver aí, o óleo está considerável. Galera, fazer tudo com uma mão só é terrível. Espera aí, vamos ver aí. Não, tá beleza, foca, deixa eu ver, foca, tá beleza, foca, tá beleza, foca, óleo tem, a água não está misturando o óleo, isso é um ótimo sinal, mas tem que ver porque essa água está baixando. Suspeito que chega essa tampinha que eu comprei, esse conjunto zerado, essa tampinha nova da Florio, mas eu acho que ela não está com vedação boa não. Bom, vamos lá agora a peça. A peça em questão é o seguinte, é uma mangueira que vai aqui, que ela é toda corrugadinha, né, a mangueira preta, que tem uma saída aqui, ó, para baixo. Dá para ver. O que acontece? Essa mangueira com o tempo ela estraga, ela resseca e ela fica quebradiça. A minha estava toda arremendada. Eu vou ver se eu acho uma foto antiga de condutores aqui para vocês verem como é que estava, né. Isso aqui foi um amigo do clube, que é mecânico do Clube do Tempo, que fez isso aqui para mim. Eu estou passando aí para o Dom Salviano aí do Rio de Janeiro, que está com problema na mangueira da outra SW dele, da verde. Ó, isso aqui é mangote de silicone, tá. Ó como é que foi feito. Não precisa de braçadeira, viu, Salviano? Ó, mangote de silicone ajustado, tá, ele fica na pressão, não precisa de braçadeira, não escapa ar do coletor, nada. O carro funciona que é uma beleza. Como diz o meu amigo na época que ele fez isso aqui para mim, o carro pode se acabar. Isso aqui não acaba nunca. Isso aqui é um material ultra resistente a calor. Isso aqui é material usado em carro de competição. Inclusive, ele pegou isso aqui de um Tempra, que eles estavam turbinando ele, aumentando a cavalagem para o carro ficar bem bruto. Então o motor dele estava sendo, estava recebendo uma preparação para carro de competição. Então ele pegou isso aqui de lá, que sobrou, tá. Isso aqui é um mangote de silicone. Todos os dois são. Isso aqui não acaba de jeito nenhum. E aqui foi o seguinte, aqui foi um duto. Isso aqui é um PVC mais duro, tá, um plástico duro. Isso aqui é um duto que ele fez a união dessa peça com essa aqui e aqui embaixo foi feito aquela saída. Deixa eu mostrar aqui, ver se dá para você ver, ó. Pera aí. Ai, a bateria está bem aqui, acho que não vai dar. Pera aí, deixa eu ver. Aê, pronto. Ó, é isso aí. Beleza? Então quem usa tipo SLX 2.0, que tem essa mecânica, Cdc Volvo e SW, que tem essa mecânica aí, é o sistema multiponto, tá, quem tem Tempra Sedan também, que botou o sistema multiponto do tipo, ou da SW, que é os quatro bicos, precisa desse sistema de ar aqui, ó. Tá? Essa capa aqui é o O pra achar, viu? Essa capa aqui é o O pra achar. A galera acaba botando filtro esportivo quando essa capa quebra. É horrível, tá? Mas, é, acha, viu? A minha tá aqui, consegui achar em perfeito estado, ó. Perfeito. Tá, galera? Próximo passo agora, trocar esse farol quebrado aqui, ó, tá tudo quebrado, pelo farol novo. Tá lá guardado. Beleza? Vamos que vamos. Quem gostou do vídeo, clica em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Valeu. Eu fui. E aí E aí E aí E aí